A quarta fase da competição do Interetecs 2022 foi sediada em Araras, com as disputas da etapa final do vôlei e handball masculino e feminino. O evento esportivo, que conta com a participação de alunos que estudam nas unidades do Centro Paula Souza, foi realizado no Ginásio de Esportes Nelson Rieger. O jogo de vôlei entre as Etecs de Limeira e Araras agitou a torcida no Ginásio de Esportes, na manhã desta segunda-feira. Depois de dois anos de pandemia, a competição foi retomada em abril, reunindo em média 300 estudantes. Nesta quarta etapa, participaram 150 alunos do Ensino Médio das Etecs de Araras, Limeira, Leme, Hortolande e Jacareí. O professor de Educação Física da Escola Técnica Estadual, a Etec Alberto Férez, de Araras, e organizador da competição, classificou como surpreendente a vitória da equipe no handball. A Araras fez a final com o Hortolande, ficando campeã em Hortolande de segunda posição, tanto no masculino como no feminino. As duas Etecs fizeram a final. Como foi o desempenho da equipe? Foi surpreendente. A Araras a gente não tinha muita expectativa com o handball, já que não é uma mudança tão tradicional na nossa unidade escolar, mas as meninas e os meninos surpreenderam. Apresentaram um bom nível técnico, uma boa qualidade na modalidade, e aí conseguiram surpreender os adversários. Calisto ainda reforçou que o objetivo do evento é a confraternização entre as Etecs e a volta da prática esportiva pelos alunos, que ficaram longe das quadras durante o isolamento social. A meta com o Inter Etecs é ganhar visibilidade e assim aumentar o número de escolas participantes. Nós como educadores físicos temos a opção de resgatar esses alunos para fazer uma prática, e essa competição que é muito gostosa. Com relação ao Centro Paula Sousa, a gente quer ganhar essa visibilidade e aumentar o número de participantes para ter um apoio maior do Centro Paula Sousa com relação a envio de arbitragem, premiação e tudo mais. O estudante do segundo ano da Etec de Hortolândia estreou na competição com uma grande responsabilidade, ser capitão do time de handball, e trouxe a segunda colocação para a equipe. O aluno acredita ser fundamental iniciativas como essa, que incentivam o esporte. Eu que sempre tive presente no esporte, sempre joguei bola, acredito que o esporte sempre foi uma forma de movimentar todas as escolas. Eu tentei entrar no Grêmio desse ano da minha escola para isso, como vice-diretor do esporte, porque eu acredito que o esporte sempre fez as escolas movimentarem. A Lívia, estudante do terceiro ano do ensino médio, na Alberto Férez, joga vôlei desde o ensino fundamental. E na Etec, ela teve a possibilidade de continuar no esporte. Melhora a minha cabeça, o corpo, relaxa. Eu gosto muito. Para o diretor da Etec de Araras, o principal ganho é a socialização e integração dos estudantes, além do destaque para a escola. A importância do esporte, em geral, vamos dizer assim, é a integração, fazer com que os alunos interajam entre eles, saibam ganhar, saibam perder, aprendam a ganhar e a perder. Isso é muito importante na vida de todo mundo. A socialização e saber conviver. Isso o esporte traz de benefício para todo mundo. Isso é muito importante. Aplausos